Cara, o senhor vai gostar dele, o senhor vai gostar dele, o senhor vai gostar dele, o cara é traficante, é macarrão, não sei lá o que. Oi, amores da minha vida, tudo bem com vocês? Ah, eu aqui de novo. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma trolagem com o Patrícia e o Mairelli. Vocês têm visto aí que ela tem feito uns vídeos me investigando, né, gente? Pega meu celular pra ver o que tem de mensagem, se eu recebo alguma flor, alguma coisa e ela quer saber o que é, fica me investigando, querendo saber quem que é o meu namorado. Eu não sei de nada, eu não tomo meia. Você ajuda, não adianta. Então, gente, hoje eu vou trolá-la e vou falar pra ela que eu vou revelar quem é o meu namorado. Só que, gente, eu vou até fechar essa porta aqui, espera. Tem que aproveitar que ela saiu, agora. Sabe o que eu vou fazer, gente? Porque assim, a Patrícia é aquele negócio. Se eu tô namorando, ela quer saber quem é, porque assim, nenhum namorado é bom o suficiente pra mim. Um lado eu entendo, gente, vocês também. Se a mãe de vocês tá namorando alguém, vocês querem saber quem é, vocês querem que seja uma pessoa boa, certo? Óbvio, né, que todo mundo quer o melhor pra sua mãe. Aí, sabe o que eu vou fazer, gente? Pensa só. Eu vou falar pra ela que eu vou revelar quem é meu namorado, mas imagina o que eu vou inventar desse namorado. Eu vou falar pra ela que eu não queria contar pra ela porque ele mexe com coisas ilegais. Eu não acredito no que eu ouvi. Meu Deus, não, mano. Eu vou falar pra ela que ele é vendedor, assim, de coisas ilegais. Meu Deus do céu, imagina o susto. Eu vou falar que ele tem muito dinheiro e tal. Então, imagina o que será que ela não vai pensar aí, gente. Mas eu vou trolar ele, eu vou falar isso e vou falar bem firme ainda, tá bom? Meu Deus do céu. Então, vem comigo, espera ela chegar e nós vamos pegar a bichinha. Boa. Gente, a Patícia acabou de chegar e eu vou chamar ela aqui na cozinha pra cantar pra ela, né, Henrique? Meu Deus do céu, vamos esconder a câmera. Então, esconda a câmera aí. Tá, eu ia esconder ali perto da TV, mas ali a gente sempre põe quando é com ela. Exatamente. Então, eu vou colocar aqui, na churrasqueira. Aqui. Só pra dar uma disfarçada, assim, então. Mãe, onde você foi? Não, não, mas se você sair, eu vou embora. Onde você tá indo? Ah, não, eu vou estar indo. Fazer o quê? É, buscou uma encomenda pra mim, chegou. O que é que chegou de banho? Não sei, não abri ainda. E aí, quem quer comer com aqui, comer? Ai, quer assim. Senta aí, então, comer com aqui. Ai, é só eu que vou comer com aqui, meu Deus. Só eu que vou comer com aqui. Você viu que o Gabriel começou a fazer atividade física hoje, personal, velho? Eu gostei dele. Eu gostei dele também, pelo jeito. Vai dar super certo. O Gabriel tá meio feliz. Eu tô pensando em gravar um vídeo, o Gabriel fazendo personal. É bem legal, seria bem legal. Viu, eu te chamei aqui, não só pra comer com aqui. Pra mim, conversar um pouquinho com você. Você fica perguntando a respeito do meu olhar, certo? Fica me investigando, pega o meu celular pra ver, fica querendo saber quem é, tá tudo... É claro, você não conta, tá um mistério nesse negócio. Tá. Não sei o que tá acontecendo. Tá. Tá, então hoje eu decidi te contar. Do nada. Hoje eu decidi... Eu vou mostrar a câmera? Revelar. Não, nada dele filmar. Ué? Não. Eu quero contar só pra você. Nem quero que você conte com o João, por enquanto. Nem com o Gabriel. Por que não? Então, é que assim, meu namorado... Ah, o meu namorado, ele é uma pessoa, ele é muito lindo. Muito lindo. Ele tem muitos bens. Até, eu acredito que talvez o João gostaria, porque ele tem Porsche. Nossa, e onde é que você não pode ser? Ele tem Porsche. Gente, eu gostaria de ver a parte dele. Que legal. Vai ter um bensinho assim. Então, ele tem casas no Rio. Casas? Casas. Nossa. Casas, ele tem casas no Rio. Ué, mas é porque ele então, por que você não quer apresentar ele pra nós, então? Porque assim, Paty, o meu namorado, o trabalho dele, é meio assim... Como que eu quero dizer, não sei. É um bensinho assim, ele mexe com as coisinhas ilegais. Tipo assim, ele tem implantação assim, viu? Tem algumas coisas assim. Ele tem implantação, ele tem várias chacras, assim, de implantação. Como isso é o que, mãe? Inclusive, como ele já veio aqui em casa, já viu o nosso terreno grande, ele ofereceu de plantar aqui também. Plantar o quê? Desse coisinha. Que coisinha, mãe? Tá me zoando? Tá doida? Daí, ele tem uma fábrica, assim, de produção. Produção de quê? Ah, mãe. É verdade, é verdade. Do quê? Tá me zoando? É droga? Ah, mas tá me zoando? Não é droga. Ah, não é droga! Ah, não é droga! As caisinhas verdinhas. Mãe, você vai se envolvendo com traficante? Não, claro que não é traficante, trabalhador. Por causa do Zulu. Não, é droga no café. Não é pra falar com o João Cuitano, eu já falei com você. Cara, o João vai gostar dele. Ah, o João vai gostar dele, o cara é traficante, é maconha, você não quer? É, é um rima. E aí, ele ofereceu de plantar aqui em casa também, porque ele falou que dá muito dinheiro e a gente vai ganhar muito dinheiro. Pode plantar lá na... Pariu? Não, não sei. Mas você tá me zoando, você bebeu, filha? Não, eu tô zoando, Merela. Você bebeu? Não, não sei. É pra você, não quer trazer o cara aqui em casa? Não. O cara é bandido? Não é bandido. Onde você falou esse cara? Não é bandido. Onde você falou esse cara? Não é bandido, ele faz plantação. Ah, ele é agricultor. Ele é agricultor, entendi. Ele é agricultor. É agricultor. De ervinha. Mas você tá me zoando, cara. Eu tô zoando, sério. Aí, assim... Então, o que você acha dele trazer pra plantar aqui em casa? Plantar no teu quarto. Ó, plantar no teu quarto. Ele tem a empresa, tem uma empresa lá no Rio de Janeiro. Mãe, você tá me zoando? Escuta aqui, escuta aqui, escuta aqui, escuta aqui, escuta aqui. É sério. Ele tem uma empresa lá no Rio de Janeiro. Mas você tá escutando o que você tá falando? Naquilo, naqueles bairros. Você tá escutando o que você tá falando? Mas o cara é... O cara é bandido. Não é bandido. Não é agricultor. A agricultor é um cara. Ele produz as ervinhas e daí ele manda pra fábrica dele pra fazer, entendeu? Aí, ele vende daí as pessoas que fazem a coisa errada, que fazem tráfico. As pessoas que fazem a coisa errada. Ele não tem a sua fábrica. Entendi. É medicinal. Entendi. E você tem coragem de andar no carro de uma pessoa que faz isso? E se a polícia me pegar? E se a polícia investigar ele, cara, é você? A polícia não sabe nada dele. Ah, a polícia não sabe nada. Porque não faz nada errado, é só planta. Não, não é nada errado, minha filha. É tudo certo. E se ela quer conhecer vocês agora? Eu vou conhecer lá na casa do caramba. Na minha casa não vai por mais um pé. Se você trazer esse cara aqui em casa, eu vou chamar a polícia. Eu tô te avisando. Se você chamar a polícia... Eu vou falar pro Junca, então. Vai, fala. Eu vou falar. Patrícia, Patrícia. Patrícia, Patrícia, olha aqui, olha aqui. Patrícia, Ryanô. Isso aqui. Cara, o meu amor. Meu Deus, meu Deus. Eu falei que a minha mãe pira e ela tá surtando. Não, mas a história é большая. Mas é verdade. Mãe? É verdade. A 소mer é só uma piada. Eu tô romando, não é mãe? E eu vou falar do amor, mãe? Imagina. Cara, eu juro, eu falei, nossa, a mulher tá assustando. Imagina. Por que que aponta o mistério nesse namorado? Aí por isso que eu juntei uma coisa que a outra eu falei, deve ser verdade, porque ninguém pode saber quem que é. Porque você fica meijando muito saco, cara, eu não quero apontar ainda quem é. Mas eu vou descobrir, mas eu vou descobrir, eu vou descobrir. Eu não tenho que descobrir nada. A hora que eu achar que é o momento que você saiba quem é, eu vou apontar, e tá? Gente, nós somos curiosos. É, a gente é detetive, a gente vai descobrir, né? Não, eu tenho certeza que ele é gente boa. É, gente boa? Ele não planta nada. É, vocês estão vendo, gente? Ah, ele não tem cara que mexe com essas coisas. Eu já conheço, né? Eu já conheci, então. Cara, ele não tem. Não, ele é de boa. Amanhã é o seguinte, se eu for melhor dessa história, eu vou falar com o João Peito, mas eu vou chamar a polícia. Imagina. Eu tô te falando sério. Não, ele é de boa. Ela não é toda a verdade, é uma parte só a verdade. Meu Deus. Só o lance dele ter a empresa que mexe com as plantas. É, ele tem a empresa ali, né? Lá na... Como é que é? Lá na... Ah, nas ilhas aí, perdida. É, nas ilhas Caimã. Tá bom, então. Então, beleza. Só finaliza o vídeo aí. Cara, eu... Gente, eu falei não, ela tá me zoando, eu ia chamar o João Caetano. Deu super certo, né? Eu ia chamar o João Caetano, é bom. Oi, gente. Obrigada pra você que assistiu esse vídeo. Nós vamos descobrir quem é. Curte muito aí, se inscreve no canal. Porque tem vídeo novo todo dia no canal da Pathy, no canal do João, no canal do Gabriel. Essa família é muito unida, mas é muito louca também. Nós vamos descobrir. Gente, obrigada, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.